ORIGEM EM HÉRCULES Xena foi introduzida pela primeira vez na série Hércules. A jornada legendaria, como uma vilã antes de ter seu próprio programa estreia solo. Xena, a princesa guerreira estreou em 1995, como um spin-off de Hércules Lucie Laulesse. A atriz que interpretou Xena, Lucie Laulesse, originalmente fez uma participação como um personagem diferente em Hércules antes de assumir o papel principal em Xena Armas de Xena. A característica distintiva de Xena era o uso de sua espada chacrão e um chicote chacrão. A arma em forma de anel, que Xena usava tinha habilidades especiais, como retornar para ela depois de ser lançada. ORIGEM EM HÉRCULES